É um veneno. É um veneno. Eu vou com um cara que não tem nada a ver. Eu vou com um cara aqui. Eu vou com um prazer. Eu vou com um prazer. Vou te entregar. Eu vou entregar o suco. Eu também vou com esse reino. Eu também não descer. Fiquei em seu carro. O garoto de Deus Pai, o Garoto. Na manhã, muda uma peça à cara. Mãe tem um presidente, onde não vai ser o cara? Tem cơ, tem uma peça. É um pai o meu coração 두� Rev, como a gente tende em casa. Mão, talvez sendo um po*** você, perguntei. Você deveria depois dizendo que os homens não estão pedindo. O que é que nós vamos ver? O que é que tem voz? Ah não, nós vamos ver. Não perguntei quem não, porque vocês são um droguero com a cota, como é que vocês são polícia? Não perguntei quem é quem. Vocês são polícia. Vamos fazer uma operação deles. Como é que eu vou falar o quê? Eu vou dizer perigo, não vou te prender. Me falam nas quatro pessoas, mas depois de ver a cota, eu não caí. Eu não caí com o roubo de celular, não. Sabe o que eu estou caí? O roubo de moto. O roubo de moto por causa do que você não? Por causa do que tu disse que eu te dei ferro com a tua roba? Ó o ferro que tu tem, meu! Ó o ferro que tu tem! Ó o ferro que tu tem! Não pode eu te ligar, tu bota até a laranjada pro moleque aí, ó. E tu te esconde lá dentro da casa do calário pra seguir. Vai aqui é pro inferno, tu. Nossa, amor, eu tô agumado pra seguir. Não vai. Tá ligado? O segredo foi o meu bagulho e tu diga. Eu não caí com o ladrão de celular aqui no 4ac, mano. Dá pra dar pra ver que dá um bandidão pra um nutruzão. O que é que vai chamar aí? Tu tá comendo que é ser muito bandidão. Tu quer ser muito bandidão. Vai te segurar, tu olho. Na roda não vai te dar martelo. Nós vamos. Nós vamos ver. Se eu não quero te criar um monte aqui no 4ac, tu vem o quê? Embruçar no segredo que tu vai te cobrir. É, ademão. Ademão é só. Ademão. 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 Ademão.